A CIDADE DE BOYORK E as meninas, vamos dar um banho Vamos realizar os nossos sonhos Aham, tá bom, tá bom, ok Aham, tá bom, ok, vamos Eu tô numa boa, yeah, yeah Como eu quero estar, yeah, yeah Eu faço do meu jeito, yeah, yeah Não esquenta, por favor, eu tô numa boa Pra depois, não vou deixar É muita festa, vou curtir sem parar Cola na minha, que eu já tô pronto Já estamosinho e não se atrasa Então, eu vivo assim Muito linda na cidade É, eu vivo assim Muito linda na cidade, sim Aham, tá bom, tá bom, ok Aham, tá bom, ok, vamos Eu tô numa boa, yeah, yeah Como eu quero estar, yeah, yeah Eu faço do meu jeito, yeah, yeah Não esquenta, por favor, eu tô numa boa Cidade de BOYORK, aqui estou eu